Carol, você não foi dormir? Eu tô te querendo. Eita, papai. Vou ler, vou ler. Não, não, para. Não quero romance, velho. Acabei de falar. A gente tá falando de flertes. Eu não tô conseguindo dormir. Vocês querem treta, vai ter treta. Vocês querem emoção, tem emoção. Quer manipulação? Quer manipulação? Tem manipulação. Tá melhor que novela dançada. Só tá faltando uma coisa. Ui, 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 ui. Pinchou na boca. Pinchou na boca. Pinchou na boca. Pinchou na boca. Ele chegou pra mim na festa. Ele chegou na festa e perguntou qual é o seu tipo. Qual é o seu tipo? O seu tipo? Quem que chega e pergunta pra caralho com tanta coragem qual é o seu tipo? Eu. Qual é o que tu acha que é a disputa? A lá uma gêmea e a lá crossfit. Isso. Crossfit. Isso. É a mesma coisa que eu comparto. Prefiro eu voto no carninho. Carne... Eu acho que eu também. Mas você acha a mais interessante aqui que eu sei? É. É claro que ela gosta mais aqui. Ele falou alguma coisa? Ele falou. Falou. Falou do jeito dele. Mas falou. Falou agora. Falou. Falou. E a Thaís? Eu falei, ah, você é interessado nela, meu filho? Eu falei, vai servir que já tem um pessoal ali. É, ele já tava falando que ela é fotogênica. Eu não tô entendendo. Fuguetinho do tipo. Nasce. Saindo. Espera. Quebra. Para, com a sonha do caos, não chegou. Espera. Eu não estou entendendo. Mutei. Chega aí. Deita nesse canto aí, eu monto ali. Sara. O que é que você morreu? Eu não sei, cara. Por que ele tirou de coisa dele daqui? Eu acho que ele está com medo. Vocês saem com raiva dele. Ai, que besteira, gente. E o que que rolou lá que você veio pra cá? Ai, eu não estou me sendo confortável lá. Não estou. Seja bem vindo. Eu já te falei hoje. Boa noite já. Não. Falei hoje não, né? O que? Você é lindo. Oh, meu amado. Você tá ligado, mano? Hoje é dia de emoção. Todo mundo sabe daqui a pouco vai ter faredão. Eu não queria, mano. Eu sei que eu não queria. Sei que hoje ninguém vai poder seguir com alegria. A gente eu sei que vai chorar. Só quem vai sentir um pouco de alegria são os dois que vão ficar. Irmão, faz uma cota que eu não sou MC. É 21 anos que passou, nunca pensei em estar aqui. Irmão, eu vou pensando assim devagarinho. Quando ele me escolheu, o que pensou Bonin? Falando da discórdia, sabe o que eu pensei? Que era muito fácil eu assumir que eu errei. É o sonho de cada um, é muito coração. É tanta convicção e o Brasil inteiro. Irmão, eu gosto de geral aqui. Mas o meu sonho grandão é terminar como primeiro. Tá ligado? Da hora, da hora, da hora. Tudo que você faz aqui dentro vira a pauta. Tô tentando, mas o povo não deixa, velho. Vira a pauta. Pauta. Pauta é tipo assunto. Eu passo ali. Então, vira assunto. Fio que solta a piada. Aí eu solto ali. Aí Carol solta a piada. Cada um vai soltando uma piada e eu já tô me irritando. Porque se acredita que foi brincadeira, pare. Agora se acha que foi. Mas acho que ninguém sabia que eu tava se incomodando. Agora que você tá falando... Não, veja. Vai acabar estourando por causa de uma besteira. É mesmo? É mesmo? Mas ela faz cara de deboche pra mim, não. Eu não fiz. Juro. Faz cara de deboche pra mim. Tá vendo? Eu juro a você que eu não fiz. É minha cara. Eu sou do Bil. Eu sou do Bil, amor. Pode ser de Bil também, né? Ela é o Bil. Eu também. Eu gosto de Bil? Eu gosto de Bil? Eu gosto de Bil? Eu gosto de uma amiga, né? De amizade, homem. Ela tá me provocando. Não tô entendendo não, é? Porque vocês não viam ele levantando 32 quilos. Eu dou muita conversa. É que você não viu ele levantando 51 quilos. Eu também não vi ainda. E Bil fica sorrindo. Todos veremos, todos veremos. E Bil fica sorrindo. Só observando. Só observando, né, Bil? Tu? Mas agora eu tô empata, tá? Ai, como esse negócio é clichê. Próximo, sai a coberta mexendo. E tá dando uma preguiça. Tá aqui hoje, não tá amanhã. A vida é assim. É assim. Pode tá comigo, pode tá comigo. Não, não pode tá continuar. Quem sabe, né? Não, não sabe. Deus sabe, né? Não, Deus sabe que não vai. Aquela sabe. Pois é, né? Vai ser pau. Vamos competir. Pau não, vai ser... Vamos competir que a audiência gosta. Não, não venha competir não. A audiência gosta disso. Olha aí. Eu já estou na frente. Hoje tá comigo e amanhã pode estar também. Exato. Ou não. Ou não. Você não tá disponível. Você sabe? Você tá na cabeça dele? Eu tô na cabeça dele. Não sai dele. Você tá tentando muito, mas quem sabe é Deus, minha filha. Não, meu nome é Deus. Eu tô sabendo. Você tá me ensinando agora. Pelo amor de Deus. A discórdia tem que ser diferente. Tô brincando. Tô brincando que eu tô brincando que é brincadeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.